prezados amiguinhos mais um review de junk food encontrei lá na minha padaria acho que não é brasileiro esses dois sabores de pringos mas não gosta nada a gente revisar porque se tem aqui no interior de são paulo vai ter em brasil inteiro dentro em breve né esse aqui é o extra barbecue e esse aqui é esse solto sx que eu não sei o que é aparentemente alguma coisa do de cowboy né de interior sei lá deve ser algum queijo apimentado também não tenho certeza cara eu tô meio enjoado de pringos para falar real cara principalmente esses sabores brasileiros porque é a mesma coisa é um negócio que enjou um pouco acho que valeria realmente a pena fazer esse tipo de vai incrementar né colocar novos sabores e tal para ver se porra a coisa melhora eu pessoalmente cara até ruffles eu tomei assim eu pessoalmente eu gosto dessas batatas fritas que mais populares né que não tem uma marca assim tão forte no mercado você compra a batata frita nesses saquinhos de vende banca vende vende feira por aí que aquela batata frita mesmo né chips mesmo frito isso aqui é a impressão que dá quando eu como é que é uma massa tem batata tudo mas ela aparentemente é uma massa aí eles fazem esse formato tal não sei se é isso nunca procurei no youtube para saber mas eu gosto da batata frita mesmo sabe que é só batata salgada por aquilo ali é demais abrir esse aqui primeiro que é o que é o que eu tô pondo menos fé é a cor não é não diz nada é muito parecido com uma pringos comum vamos provar aqui ó três ou quatro meninos tem que pôr bastante cara se você vai dar uma mordidinha vai provar um dinheiro que foi dar uma mordidinha não só primeiro não deveria nem tá provando de um futebol né e cara bem sendo bem honesto pode pode ser que o meu paladar esteja adulterado mas sendo bem honesto eu lembro que você sente um pouco de cebola lembra um pouco a a pringos cebola né e levemente sour né azedinho mas muito pouco eu não diria nem que é um novo sabor cara é muito parecido com o sabor os sabores mais comuns que a gente tem aqui não muda muito grande mudou grande coisa não ó esse aqui já tem uma cor diferente já tem uma parada mais uma pegada mais mais power né dá uma cheirada primeiro opa você sente bem o a páprica né e aliás acabou aquela minha páprica né você sente bem a páprica sente o molho barbecue muito forte pelo mesmo no 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 cheiro né eu achei muito adocicado sabe essas comidas que o pessoal chama de agri-doce as comidas chineses e tal que não tem nada de agri né o agri seria meio azedo e doce é só doce a gente mete açúcar no frango e diz que agri-doce não cara é doce isso aqui me cheira um pouco a isso tá eu não senti força nenhuma esse fiery aqui fiery senti nada ardente vou pegar um pouco mais para ver eu acho que você sente um sabor realmente de cebola cebola caramelizada alguma coisa assim e olha aqui vendo aqui a cebola sente bastante isso um pouquinho de pimenta mas é muito leve é mais o cheiro da pimenta o sabor de pimenta do que provavelmente a ardência o que pra mim é não tem graça nenhuma eu gosto da pimenta porque ela arde esse sabor de cebola meio caramelizada cebola roxa né dá um tchan mas não é pra mim cara sinceramente uma decepção os dois o queijo aquele negócio mais forte mais picante pô parece aqui parece uma pimenta né tá fazendo o chifre aqui do do bloco de queijo e aí 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 dar aquela pungência que eu gosto bem normal, cara sinceramente, bem normal não compraria de novo nove reais cada um quase dez, nove alguma coisa compraria a normal já estou enjoado da normal mas vou te falar que muitas vezes acontece isso comigo estou meio enjoado do sabor tradicional, vou pegar um sabor diferente do mesmo produto mas isso aqui nem isso, cara agora estou sentindo um pouco aqui na garganta um pouco a força da pimenta mas é, não sei, cara talvez é o que eu gosto muito apimentado então talvez eu estou já falando aqui alguma pessoa vai provar e achar tem bastante pimenta, para mim tem pouca eu gosto de pimenta que queima na entrada e na saída entendeu? é, praticamente como aquele velho ditado algemas chinesas entendeu? aliás era o meu apelido na juventude algemas chinesas queimando na entrada e na saída abraços com a have olha e aí queimando